Vou entrar no servidor do Silicone Não, é o Mercury, Open Channel 4 Ah, eu queria entrar no do Silicone, no servidor do Silicone das Amadoras Parece que eu tô falando de categoria de site pornô, né velho A Amadora é uma... Mercury é Open 3, Open 5 Open 4 De 4 Ixi, de 4 não, mano Já tá estranho o negócio aqui Eu não sei jogar isso, você sabe que eu não sei jogar isso, né É um FPS em terceira pessoa É um FPS em terceira pessoa, Tomás, como é que é isso de FPS em terceira... Caralho Caralho Caralho, ela tirou uma minigun do... Meu Deus Ela tirou uma minigun do seu Deus Tu achando que esse Deus é um traficante de armas? Oh, esse jogo aí ensina essas coisas erradas Primeiro é o Silicone das Amadoras Agora é isso, ó, tá louco? Credo Crayton aprova Silicone Double kill! Ha, 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 ha E você não descobriu? Os vizinhos devem estar achando que eu sou louco, né? Elas já não achavam isso Ah, teve uma vez que eu saí cantando Master Exploder do Tenations de maior alto Eu acho que foi aí que eles descobriram que era louco Por que é que tu fizeste isso? Ah, porque deu vontade, véi Cê tá lá Cê tá lá sozinho Daí cê fala Vou cantar Master Exploder alto Daí cê vai lá e canta Ele não falou da vez que deu vontade de dar o boiote Eu tô... Nossa, véi Eu sou uma pessoa Eu vou pro inferno, mano Eu tava tentando olhar debaixo da saia da menininha aqui no jogo Opa, não, 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 não Eu sou legal, eu sou legal Eu não tava fazendo nada disso, não Ô, 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 moço Ô, moço Ô, vai tomar seu cu, véi Não, não me ouve, não? Falei tudo Ah, multi-kill, multi-kill Ô, eu vou fazer minha intro agora, tá? Olá, menininhos e menininhos Se não é, esqueça de acompanhar meu canal Tudo bem com vocês Mr. Black Chipe aqui novamente E eu duvido que cê consiga imitar a minha intro de primeira E cê acabou de tentar e não conseguiu Cê travou no serelep Isso que eu tô ligado O Kraton não aprova intros difíceis Ô, ô, ô Ô, tem rocket jump aqui? Não, por quê? Ah, eu queria tentar fazer rocket jump, ia ser mó legal Você tenta? Eu vou tentar agora Não É, não dá muito certo não, viu? Vou falar a verdade Ih Imbecil Pelo menos que as personagens neste jogo são muito lendas Ô, Tomás, cê tinha que falar alguma coisa pro vídeo fluir bem também Hum? Cê é engraçado, ô, ô Cê tá no canal do tio Black Chipe Pode falar, eu deixo Do tio? Tio Black Chipe Só se for tio da avó dele Tio da avó de quem? Tio da avó do Black Chipe? Como é que eu posso ser tio da minha avó? Cê tá louco? Ô, ô Moleque mó drogado É isso que acontece Quando você exagera nas drogas Creighton não aprova drogas Legal que a personagem, ela fica meio aqui, ó Ela tá dançando o Creu aí, ó Creu Não Creu Ixi, o que que é isso, mano? O que? Eu segurei em shift aqui Ah Olha meu, pera, pera Não mate, não mate, não mate Ah tá, tudo bem, tudo bem Sai de perto, sai de perto Pera, pera, pera Deixa eu ver Caralho Não, eu vou Não, papai Você fez pior comigo uma vez Eu saí pra atender o telefone E você foi lá e me matou Se eu tivesse andado a faixa, eu ia pior Meu Deus, eu vou voar desse jeito, ó Né, 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 né Olha, é um lápis O Mudança de Gangnam Style Tá, parei de fazer coisas obscenas Ô, o que que é isso? É overpower isso aí Tem que nerfar Nerfar, nerfar, nerfar Nerfar Não, não é merfa Não é merfa Na verdade pode ser merda Mas na verdade Ih, não dá Não é nerda Nerda, então Nerda Nerda Porra Eita Ó, tem uns robozinhos aqui, ó Ó, o Robo Ed Deixa eu jogar, ó Relaxa Eu tô com o martelo aqui, ó Eu vou ter que eu tenho Eu vou ter que eu tenho Como é que faz? Opa, eu voei lá em cima Que eu pisei o negócio E tá preu lá Segue, segue aqui embaixo Oi, oi Como vai? Vai, já tem um chão Ela não escondeu Deixa chegar Opa, eu sou um bicho Opa, eu sou um bicho Toma, noco Toma, noco Toma, noco Toma, noco Pô, como é que eu faço aqui pra matar os bonecos? Vou tentar escrever isso Filho do boneco Égua Matei Não censura Inube censura Não entendo esse jogo Vai morrer Mas eu matei dois Eu matei dois Eu matei dois Matei três Matei três Nossa, mano Ó como eu sou bom Nossa, véi É só eu entrar no time do zumbi Que ganha Vixe, vixe Vixe Isso não é um zumbi Nem aqui Nem na China Onde é que tu tá? Onde é que tu tá? Tô na casa do caralho Serve Tô na casa do teu primo? Isso significa que o Black Sheep É um primo do caralho Auxa 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 Cai no limbo Opa Opa Missão completa Por que que fazem isso? Dá pra ver a calcinha da menina mesmo? Não dá nada É sério Meu Deus Opa Dessa é melhor Dessa azul é melhor Que horrível, véi Pra que isso? É desnecessário isso aí Tira a arma da frente Talvez Que coisa Eu vou parar com isso Tá pronto Ó os zumbis ali embaixo Atira Não, não Ele tá vindo aqui Ele tá vindo aqui Ele tá vindo aqui Corre Corre Tá preula Corre Pula aí Pula aí Pula aí É pro outro lado O imbecil Merda Eu vou Vou enfrentar o zumbi Ó Tô atiro Não Não Morri Ah morri Bosta Tadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadad Tidididididido